Nos próximos três meses, 200 mil recenseadores vão bater na porta dos brasileiros para coletar os dados para o Censo 2022. Depois de ser adiado duas vezes, o IBGE pretende divulgar as primeiras estatísticas ainda neste ano. Mas cuidadem com os golpes ao receber o pesquisador. Os balões celebram o início dos trabalhos depois de dois adiamentos. O primeiro por causa da pandemia e depois por falta de orçamento. Apesar do atraso de dois anos, o Censo 2022 vai fazer um raio-x dos brasileiros. Quantos somos, onde vivemos e a distribuição de renda de quem vive no país. Entre as novidades, perguntas sobre quilombolas e autismo. São os quesitos de identidade quilombola, que algumas regiões previamente mapeadas vão responder se reconhecem como quilombolas. Também tem o quesito sobre se algum morador recebeu o diagnóstico de autismo. E a gente também registra o que o morador falar para a gente. Então a gente não fica investigando depois. É um dado importante que a população se sinta segura para prestar a melhor informação possível. A questão de gênero ficou de fora. Segundo o IBGE, por falta de tempo para testar a pergunta. O assunto deve ser incluído na próxima pesquisa. Os 200 mil recenseadores têm 90 dias para passar em todas as casas do Brasil. 70 milhões de domicílios. O integrante de cada casa responde em nome de todos. São 26 perguntas que duram no máximo cinco minutos. Para 11% da população, de forma aleatória, o sistema aprofunda o questionário, que pode levar até 15 minutos para responder a 77 perguntas. É com base nessas informações que os governos definem quais são as necessidades dos brasileiros. O que é mais urgente e onde é preciso ter atenção. Se por um lado responder para o censo é fundamental, por outro o IBGE já se preparou para enfrentar uma barreira que apareceu em pesquisas anteriores. A desconfiança das pessoas, para ter certeza de que se trata de um recenseador, há formas de confirmação. Todos usam um colete oficial e um crachá com foto e número de registro. E a partir desse número, é possível checar por telefone ou pela internet se a pessoa é mesmo um pesquisador do Censo 2022. Pela internet, basta acessar o site respondendo.ibge.gov.br e colocar o número de matrícula do recenseador. Se estiver certo, vai aparecer a confirmação com a foto dele. Ou pelo telefone 0800 721 8181. Da mesma forma, o síndico, porteiro ou morador solicita o número de registro do recenseador e liga para o 0800. O agente do outro lado da linha confirma ou não a autenticidade. Dessa vez, é possível combinar com o recenseador que a entrevista seja feita por telefone ou pela internet. Teve condomínio que falou que não ia ter censo e eu era um ladrão que queria entrar lá para roubar tudo. Foi difícil. Por isso eu peço, pessoal, colabore. O censo é importante. Sejam mais abertos. A pesquisa, o recenseador não precisa entrar no condomínio. Você pode fazer entrevista aqui no portão. Outra resistência comum na pesquisa é informar sobre os dados de renda. Por lei, as informações são sigilosas, não são compartilhadas, investigadas ou cruzadas com qualquer órgão do governo. Mas como o questionário define política pública, responder é sim obrigatório. Precisa haver uma consciência cidadã nesse sentido de trazer essas informações com objetividade e com veracidade para os órgãos competentes. Precisa haver uma consciência cidadã nesse sentido de trazer essas informações.